Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Publicadas na coleção Fonte Viva Das edições da Federação Espírita Brasileira Este programa ele é gravado Mas você pode se comunicar conosco Enviando suas perguntas, reclamações, sugestões Solicitar esclarecimentos Através dos nossos canais Pelo telefone 21-3386-1400 Pelo WhatsApp 21-984-86-7633 Pelo e-mail estudodeemanuel.am.br E nós ficamos então aguardando o seu contato Nós temos reprises às terças-feiras Às 2h30 da madrugada Domingo às 20h50 10h para as 9h da noite E no nosso site Você vai encontrar os quatro últimos programas E hoje nós vamos estudar a mensagem número 20 do livro Caminho, Verdade e Vida Que será lida pelo nosso conselheiro João Nogueira Do livro Caminho, Verdade e Vida Do Espírito Emanuel A Psicografia de Francisco Cândido Xavier O Companheiro E Emanuel se baseia no texto do Evangelho de Jesus segundo Mateus Capítulo 18 Versículo 33 Quando diz Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro Como eu também tive misericórdia de ti? Em qualquer parte Não pode o homem agir isoladamente Em se tratando da obra de Deus Que se aperfeiçoa em todos os lugares O pai estabeleceu a cooperação Como o princípio dos mais nobres No centro das leis que regem a vida No recanto mais humilde Encontrarás um companheiro de esforço Em casa Ele pode chamar-se pai ou filho No caminho Pode denominar-se amigo Ou camarada de ideal No fundo Há um só pai que é Deus E uma grande família Que se compõe de irmãos Se o eterno encaminhou ao teu ambiente Um companheiro menos desejável Tem compaixão E ensina sempre Eleva os que te rodeiam Santifica os laços que Jesus promoveu A bem de tua alma E de todos os que te cercam Se a tarefa apresenta obstáculos Lembra-te das inúmeras vezes Em que o Cristo já aplicou misericórdia Ao teu espírito Isso Atenua as sombras do coração Observa em cada companheiro de luta Ou do dia Uma bênção e uma oportunidade De atender ao programa divino Acerca de tua existência Há dificuldades e percalços Em compreensões e desentendimentos Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo Dando-te nova ocasião de santificar E de aprender Então como nós acabamos de ouvir Esta mensagem de Mateus E o comentário de Emmanuel Nos leva a refletir vários pontos Nesse capítulo 18 de Mateus Nós vamos encontrar Algumas informações interessantes Que é sempre bom nós lembrarmos Então Mateus nos relata Naquela mesma hora Chegaram os discípulos ao pé de Jesus Dizendo Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus Chamando o menino O pôs no meio deles E disse Em verdade vos digo Que se não vos converterdes E não vos fizerdes como meninos De modo algum Entrareis no reino dos céus Portanto Aquele que se tornar humilde Como este menino Esse é o maior no reino dos céus E qualquer que recebere em meu nome Um menino tal como este A mim me recebe E é interessante essa passagem Que ela já é conhecida Nos cristãos de uma maneira geral Dos estudiosos Do evangelho Dos espíritas Porque quando Jesus coloca O menino aqui Vamos traduzir como criança Um menino Uma menina Nós sabemos Que é o símbolo Da pureza A criança É um espírito reencarnante Que traz Toda a sua experiência Como espírito Desencarnado E quando encarna Ele traz essa sua experiência Mas nós sabemos também Que a primeira infância Em torno ali De até os sete anos A criança Ela é muito dócil Ela é fácil De ser orientada E é baseado nisso Que todas as teorias De educação Elas trabalham Então Esse símbolo Da pureza É muito importante A criança Ela vai aprendendo Conosco Os adultos E aí sim Ela vai tendo Comportamentos Semelhantes Porque ela vai aprendendo Então Quando Jesus disse Que nós Nos tornarmos humilde Como a criança Esse é o exemplo Que a gente precisa Humildade O máximo possível E Jesus continua Segundo Mateus Mas qualquer que escandalizar Um destes pequeninos Que creia em mim Melhor lhe fora Que se lhe pendurasse Ao pescoço Uma mó de azenha E se submergisse Na profundeza do mar Quer dizer Aquela pedra Do moinho Que é muito pesada E que a pessoa Realmente fosse Assassinada Parece um contrassenso Jesus dizer isso Mas ele faz isso tudo Para dar ênfase Ai do mundo Por causa dos escândalos Porque é mistério Que venham escândalos Mas ai daquele homem Por quem o escândalo vem Portanto Se a tua mão Ou o teu pé Te escandalizar Corta-o E atira-o Para longe de ti Melhor te é Entrar na vida Cocho Ou aleijado Do que tendo Dois pés Serem lançados No fogo eterno Se o teu olho Escandalizar Arranca-o E atira-o Para longe de ti Melhor te é Entrar na vida Com um só olho Do que tendo Dois olhos Serem lançados No fogo Do inferno Vede Não desprezeis Algum destes Pequeninos Porque eu vos digo Que os seus anjos Nos céus Sempre veem A face De meu pai Que está nos céus Porque o filho Do homem Veio salvar O que se tinha Perdido Então Essa passagem De Jesus Que Mateus Nos relata Ela as vezes Soa pesada Arrancar o olho Colocar uma pedra No pescoço Se atirar no poço Na profundeza Do mar Cortar uma mão Cortar um pé Realmente Ele quer mostrar Que nós temos Que fazer Um esforço Supremo De Tirar Todas essas Mazelas Que nós ainda Temos E jamais Provocar escândalo Onde quer que seja E o escândalo É aquela ideia De qualquer coisa Que mexe Com as pessoas Que estão em torno O escândalo Ele se propaga Rapidamente Faz barulho Então nós temos Que evitar Tudo isso E ele Quando nos diz Que o filho do homem Veio salvar O que se tinha Perdido Ou seja Todos nós Já cometemos Todos esses erros Estamos resgatando E aí ele vem Com mais uma parábola Aqui Falando Das ovelhas Perdidas Se um homem Tiver cem ovelhas E uma delas Se desgarrar Não irá Pelos montes Deixando as noventa e nove Em busca Da que se desgarrou Se porventura Achá-la Em verdade Vos digo Que maior prazer Tem por aquela Do que pelas noventa e nove Que se Não desgarraram Então também É interessante Essa percepção Muitas vezes A gente fica Preocupado Com o grande núcleo Com as grandes Quantidades De pessoas A grande família As instituições E Jesus Está nos dizendo Se um se perder Nós devemos Parar tudo Para ir buscar Esse que está perdido Porque quando ele Retornar A alegria Vai ser muito maior Então ninguém Pode ser feliz Sabendo que tem Um irmão Sofrendo Que tem um irmão Abandonado Que tem um irmão Perdido Então esse é o sentido Que nós temos Que realmente Fazer todo O nosso esforço Com um grande Sacrifício Para nos melhorarmos E para ajudarmos Aqueles que estão Perdidos E aí Mateus também Nos registra Que na continuidade Jesus nos fala Assim também Não é a vontade De vosso pai Que está nos céus Que um destes Pequeninos Se perca Ora Se teu irmão Pecar contra ti Vai e repreende-o Entre ti E ele só Se te ouvir Ganhaste a teu irmão Mas se não te ouvir Leva ainda contigo Um ou dois Para que pela boca De duas ou três Testemunhas Toda a palavra Seja confirmada E se não as escutar Dize-o A igreja E se também Não escutar A igreja Considera-o Como um gentio Empublicano Então observa Mais uma vez Aqui Jesus Nos alertando Que se um irmão Pecou Se um irmão Cometeu qualquer erro O primeiro passo É nós chegarmos Até ele Particularmente E tentar Explicar Para ele O que ele Está passando Então Nós temos Que realmente Tentar conversar Sempre em particular Se o irmão Ouvir Ótimo Está recuperado Se ele não ouvir Jesus recomenda Leva um ou dois Contigo Para que seja Testemunha Ou seja Mais pessoas Que possam Conversar Com o irmão Em particular Para dar mais Uma oportunidade A esse irmão De se Corrigir Se ele não Escuta Jesus nos diz Dize-o A igreja Ou seja A toda a congregação No nosso caso O centro espírita Quem é Evangelico Quem é católico Na igreja Propriamente dita Ou seja Na reunião Da sua família Igreja Igreja com sentido De grupo E se também Ele não escutar Considera-o Como um gentil Publicano Quer dizer Então Vamos dar tempo Para que ele Possa entender Mas a mensagem Foi dada Isso é que é Mais importante Nós não podemos Abandonar Quem quer que seja E complementando Jesus diz Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Que tudo O que ligardes Na terra Será ligado No céu E tudo O que desligardes Na terra Será desligado No céu Também Vos digo Que se Dois de vós Concordarem Na terra Acerca de Qualquer coisa Que pedirem Isto lhes Será feito Por meu Pai Que está No céu Porque Onde estiverem Dois ou três Reunidos Em meu nome Aí Estou eu No meio Deles Então Aqui Também É muito Importante Não é Que a gente Vai abandonar O nosso Irmão Mas nós Vamos dar Tempo Para que ele Possa Compreender O entendimento Venha E aí sim Ele possa Se modificar Não foi assim Os hebreus Foram Trabalhados Pelos discípulos Como eles não Conseguiram Muitos Gentios Veio Paulo de Tarso Fundou As igrejas E Os grupos Conseguiram Converter Outros irmãos E até hoje É assim Na medida em que Os grupos Se unem Em nome De Jesus E ele frisa Dois ou três Quer dizer Não precisa Uma multidão Duas pessoas Ou três De boa vontade Que orarem E pedirem A Jesus Ele estará Junto a nós Dentro deste grupo E aí E aí Na continuidade Pedro Se aproxima De Jesus E pergunta Senhor Até quantas vezes Pecará meu irmão Contra mim E eu lhe perdoarei Até sete E sete Para o hebreu Era um número Assim Infinito Né Um número Muito grande E Jesus Diz Não te digo Que até sete Mas até Setenta Vezes Sete Vezes Ou seja Deveria perdoar Quantas vezes Fossem necessárias E na continuidade Jesus também fala De um homem Que devia Dez mil talentos Então ele é chamado À frente do Senhor E o Senhor Pergunta a ele Como é que vai ser pago E ele não tem como pagar Mas ele se prosta E reverencia O Senhor E diz Se generoso Para comigo E tudo te pagarei Aquele famoso Devo Não nego Pago Quando puder Então quando for possível Eu vou pagar Vou pagar aos pouquinhos Senhor Mas me deixa Trabalhar Que eu vou lhe pagar Então O Senhor Daquele servo Movido de íntima Compaixão Soltou E perdoou-lhe a dívida Esse servo sai Encontra Uma outra pessoa Que lhe devia Cem dinheiros Ou seja Ele devia Dez mil talentos Muita coisa Para o Senhor O outro devia Para ele Cem dinheiros Centavos Pequenos recursos E ele pega O companheiro Tentando sufocá-lo Vai pagar o que me deve Olha só A diferença E aí o irmão Fala a mesma coisa Seja generoso Para comigo Que tudo te pagarei Mas ele não quis E manda Colocá-lo Na prisão Para que ele Pagasse a dívida Até que ele Pagasse a dívida Olha só Ele acabou de ser Perdoado Mas ele vai E não perdoa E aí O Senhor Tomando conhecimento Chama ele A presença E diz Servo malvado Perdoei-te Toda aquela dívida Porque me suplicaste E aí vem o texto Que o Emmanuel Destacou para nós Não devias tu Igualmente Ter compaixão Do teu companheiro Como eu também Tive misericórdia De ti E o Senhor Então O entrega Para que ele Pagasse Então Ele foi Entregue Aos atormentadores Como está aqui No registro De Mateus E nós sabemos Que esses atormentadores São exatamente Aqueles espíritos Ainda Ignorantes E que perturbam Mesmo E vão tirar A paz Desse irmão Até que ele Aprenda A ter compaixão Com os outros E aí Jesus conclui Assim vos fará Também Meu Pai Celestial Se do coração Não perdoardes Cada um A seu irmão As suas ofensas Então Jesus Está mostrando Para nós Que nós temos Que ter compaixão Sempre E Emmanuel Fica aqui No seu registro Bem claro Em qualquer parte Não pode Não pode o homem Agir Isoladamente Em se tratando Da obra de Deus Que se aperfeiçoa Em todos os lugares A obra de Deus É coletiva Ela não é individual Nós precisamos Uns dos outros Para trabalhar Deus podia ter Providenciado Tudo da maneira Que ele quisesse E no momento Que ele quisesse Mas ele nos deu A oportunidade Para que nós Possamos participar Então é uma Co-participação Agora Ele estabeleceu Como pai Que a cooperação Tem princípios nobres No centro das leis Que regem a vida Então nós temos As leis divinas Para seguir Não é o que eu quero Não é o que o meu irmão quer É aquilo que Deus quer Nós temos que nos submeter Então ele lembra O Emmanuel aqui Que nós sempre Vamos encontrar Companheiros de esforço Estamos todos juntos No mesmo barco Remando na mesma direção Ou pelo menos Deveríamos estar Todos remando Na mesma direção Em direção ao pai Em direção A nossa felicidade E Emmanuel lembra Em casa Nós podemos ter Esse irmão Como pai Ou como filho No caminho Quer dizer na rua Ele pode ser O nosso amigo Nosso camarada De ideal No fundo Há um só pai Que é Deus E uma grande família Que se comprou De irmãos Então a família aqui É a família universal É a família De todos De todas As criaturas Do pai Se o eterno Encaminhou ao teu ambiente Um companheiro Menos desejável Tem compaixão E ensina sempre E isso aqui É muito comum Tem pessoas Que você bate o olho Você não Não consegue ter Uma afinidade Tem outras Que você nunca viu Bater o olho Tem uma afinidade E rapidamente Você se entrosa E faz uma amizade Rapidamente Então independente Do sentimento Que nós tivermos Qualquer companheiro Com quem nós Encontrarmos Nós temos que ter Compaixão E se esse irmão Está perdido Mais ainda É a hora De ensinar Para ele Aquilo que a gente Já sabe Aquilo que a gente Já compreende E aqui o Emmanuel Nos exorta Eleva os que te rodeiam Ou seja Se eu já tenho Entendimento Eu tenho o dever De ajudar Aquele que precisa Ser elevado Também Que precisa ser Esclarecido Emmanuel nos diz Santifica os laços Que Jesus promoveu A bem de tua alma E de todos Os que te cercam Quando eu ajudo Um irmão A crescer Eu cresço junto E aí Quando um outro Irmão cresce E o outro Irmão cresce Toda a humanidade Está crescendo E é isso Que nós precisamos Fazer neste momento Nós estamos Trabalhando Para criar A transição Propriamente dita Para chegarmos No mundo De regeneração E ele só vai chegar Quando todos nós Ajudarmos uns aos outros Tivermos todos No mesmo nível Elevado Então A tarefa Traz obstáculos Inúmeras vezes O Cristo Já aplicou A misericórdia A cada um de nós E isso Atenua As sombras Do coração Então Todos aqueles erros Que nós cometemos Jesus já nos perdoou Já nos deu o exemplo E ele quer Agora que a gente Faça o mesmo Com todos os irmãos Seja ele quem for E Emmanuel nos lembra Observem Cada companheiro De luta Ou do dia Uma bênção E uma oportunidade Então Toda vez que a gente Encontra um irmão Necessitado Lembre-se Que nós também Necessitamos Uns dos outros Então uma bênção Que Deus está colocando Na nossa frente Uma oportunidade De nós Atendermos Ao programa divino Ou seja Para que nós Possamos crescer Também Exercitar A compaixão A fraternidade Verdadeira E o Emmanuel Vai concluindo Há dificuldades E percalços Vamos ter dificuldades Com certeza Incompreensões E em desentendimentos Também Aquele famoso Eu falo Parece que as pessoas Não me entendem Meu filho Não me escuta E assim por diante Temos várias queixas O meu companheiro Não atende O que eu peço Mas será que nós Estamos tendo compaixão Com eles Verdadeiramente Será que nós Estamos sendo claros Então Emmanuel nos lembra Usa a misericórdia Que Jesus Já usou contigo É o famoso Quem não tiver pecado Que atire a primeira pedra Não temos condição De jogar pedra em ninguém Porque todos nós Somos pecadores Todos nós erramos E ainda vamos errar muito E mesmo quando a gente Acha que está acertando Muitas vezes a gente está errando Paulo de Tarso Vivia nos dizendo isso Eu não faço ainda O bem que eu quero Mas ainda faço O mal que eu não quero A minha intenção Pode ser a melhor possível Mas às vezes O resultado é catastrófico Então a gente Precisa entender Que a gente vai precisar Da compaixão do irmão E nós precisamos Ter compaixão também Dos nossos irmãos E Emmanuel conclui Tudo isso que Jesus Já nos perdoou Ele está nos dando Ocasião de santificar Santificar e de aprender Santificar é fazer tudo Para o bem E de nós aprendermos Definitivamente Que a humanidade é uma só Somos todos Irmãos Filhos do mesmo Criador E Jesus veio Nos mostrar isso E nos deu todos os exemplos O tempo todo Então meus irmãos Fica aqui Mais uma reflexão Para nós Neste momento De tanta dificuldade Em que a convivência Principalmente dentro de casa Tem sido difícil Devido A pandemia Muitas pessoas Estão se desesperando Porque o convívio Era Muito rápido E agora Nós temos que passar Realmente Dias Horas Juntos E aí vamos entender Que é uma oportunidade Que Deus está nos dando Para que nós aprendamos A ter compaixão Uns com os outros Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier Música Música